Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e que sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui do TCR201 e vou estar ensinando pra vocês a como desativar uma função meio chata dele. Que é o que? Ele ligando ou desligando o Wi-Fi sozinho, sem nenhum motivo. Então, tem como desativar aí gente, não é um problema e sim uma opção aqui no celular. Você vai vir aqui em configurações, vai vir em Wi-Fi, depois né, você vai vir aqui em preferência de Wi-Fi e vai ter escrito aqui ó, ativar automaticamente o Wi-Fi. O Wi-Fi será ativado novamente próximo às redes de alta qualidade salvas, como em sua rede doméstica, no caso né. Aí ó, você vai desativar essa função e pronto, tá resolvido o problema. Então é isso, deixa eu ver aí, gostou do vídeo? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder mais vídeos, porque a cada um de vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto